Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Tudo beleza? Seja muito bem-vindo. Pra mim é um prazer te receber mais uma vez aqui no canal. E fique sabendo que no vídeo de hoje nós vamos de The Witcher 3 e a localização das peças que formam o traje Lua Nova em sua versão mais alta, a classe Relíquia. Esse traje em questão tem duas versões, tá? E só foi recentemente que eu acabei achando todas as peças Relíquias. Vi que bastante gente tem me perguntado sobre o traje em vídeos recentes que a gente tem feito aqui no canal, lives e tal. Então, pra ajudar todo mundo que está começando e até veteranos, né, que não tem essa versão Relíquia desse conjunto, bora de vídeo! Lembrando que eu conto com o seu like, tá? Desde já, agora no início, pra dar aquele engajamento brabo. E se ainda não for inscrito no canal, fica o convite. Compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema. E se fizer sentido pra você, seja membro ainda hoje também aqui no canal pra ajudar na linha de frente e receber benefícios exclusivos, como, por exemplo, emotes únicos, destaque, né, no chat das lives, grupo pra gente trocar ideia, lives exclusivas e muito mais. Bora? Bom, pessoal, essa armadura, ela não possui diagrama. Ao menos se existe, eu nunca vi, tá? Todas as peças, elas podem ser encontradas no próprio mapa do jogo. E eu vou mostrar agora a localização de cada uma. A armadura do traje Lua Nova Relíquia, você encontra em 9 grade, exatamente neste ponto, o Cabo Cegonha. Chegando aqui, você vai dar de cara com o farol e você só precisa subir pelo interior pra pilhar a armadura em si, tá? Ela vai estar no segundo andar. As botas da Lua Nova Relíquia, você encontra em Velen, nesse ponto do mapa, entre algumas ruínas. Mas cuidado, tá? Quando você chegar lá, você vai encontrar vários inimigos, mas se você fizer exatamente o caminho que eu tô mostrando aqui, você consegue meio que burlar eles, vai. Você pega e sai, né, do lugar sem ser detectado, digamos assim. As calças, você acha em Velen também, em um forte todo em ruínas. Ele vai estar nesse ponto do mapa, olha aí. Chegando lá, você só precisa subir até o ponto mais alto do lugar pra conseguir pilhar a peça. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, vá preparado que talvez você encontre alguns monstros pra enfrentar, beleza? Porque é ninho, né? É ninho, então toma cuidado aí. Por fim, as manoplas, as luvas, como você quiser chamar, elas estão nesse ponto do mapa, tá? No que eu acredito ser uma cripta, um mausoléu ou alguma coisa assim, tá? Só entrar lá e pegar, não tem erro nenhum. Beleza, com todas as peças em mãos, você só precisa trajar o conjunto. Sabe só que legal, meu? Meu, é muito bonito. É um conjunto de aparência simples até, né? Mas sendo bem sincero pra vocês, eu muitas das vezes preciso de uma desintoxicação visual no meu boneco, saca? Eu prefiro andar com algo mais de boinha e tal do que todo extravagante. E esse conjunto é uma ótima pedida. Eu vou passar rapidinho pelos atributos, mas vocês podem pausar o vídeo pra ver com mais calma os detalhes. A armadura, embora ela seja relíquia, ela vem só com dois encaixes pra runas. Mas se você quiser, né, só dá uma passadinha lá no encantador de runas pra colocar mais um encaixe e ela realmente, né, vai ficar aí como as demais armaduras da mesma classe relíquia. Com três encaixes, você pode até mesmo por algum encantamento nela e não só runas. Fica a gosto do jogador. Um detalhe importante é que se você chegar nesses pontos que eu falei e não encontrar nada, o motivo, né, pode ser aí a falta da DLC Hearts of Stone. Se eu não tiver enganado, esse conjunto é um dos exclusivos dessa DLC. Se eu tiver falando besteira, perdoa o Lio, desconsiderem, faz muito tempo, tá? Mas se eu não tiver louco, é isso aí, beleza? Ah, os óculos que eu tô usando, você consegue em um leilão durante a missão de nome Abre-te Sésamo na DLC Hearts of Stone também. Logo depois que você concluir a primeira missão da DLC, aquela de nome Primeiro Toques Delicado do Mal, essa outra missão, Abre-te Sésamo, vai aparecer. Nela você vai num leilão onde um dos itens é esse óculos em si. Se você não comprar, irmão, já era, você não acha mais. É só ali, pelo menos, até onde eu sei, tá? Se vocês souberem de outra localização desses itens que eu tô falando pra vocês, né, das peças da armadura, relíquia, como também do próprio óculos, podem comentar aí. O que eu conheço é isso aqui e tá na mesa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tem mais armaduras, se vocês quiserem, vocês falem, a gente vem, traz vídeo que tem, a gente faz um remake do vídeo no canal ou que não tem, a gente traz pela primeira vez, não tem problema nenhum. Eu conto com a sua sugestão e a sua participação, tá bom? Obrigado por tudo, um beijo no coração, viva pra detonar! Valeu! Viva pra detonar! Viva pra detonar! Amém.